Olá, queridos alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de Direito do Trabalho e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para os seus estudos. É um assunto mais teórico. Eu tentei deixar aí de uma forma que ficasse clara para vocês aí de casa. Então, vamos prestar bastante atenção ao que vamos falar hoje. Hoje vamos começar, então, falando um pouquinho da terminologia e das características do contrato de trabalho. Bom, no Direito Brasileiro nós adotamos a teoria contratual, né? A relação de trabalho é regida por um contrato. De um lado nós temos o empregado e do outro lado nós vamos ter o empregador. Então, nós sempre temos que lembrar, lá no início das nossas aulas, quando nós falamos de relação de trabalho e relação de emprego, que a relação de trabalho é mais ampla, né? Ela é gênero, da qual é espécie a relação de emprego. Apesar disso, a terminologia contrato de trabalho, ela já virou senso comum no Direito do Trabalho, né? Não se fala mais contrato de emprego para identificar aí essa relação, apesar de eu contrato de trabalho tratar de uma relação de emprego. Então, quando vocês escutarem na rua, ah, eu só tenho aí um contrato de trabalho, vocês têm que lembrar que ela está regendo a situação existente entre um empregado e um empregador. Não está errado a gente falar contrato de emprego, mas eu só quero ressaltar para vocês que a expressão contrato de trabalho é muito comum e não está errada aí quando nós utilizamos essa expressão, correto? Bom, o contrato de trabalho, ele é diferente daquele contrato que nós temos no Direito Civil. Por quê? No contrato de trabalho, nós temos duas partes que são desiguais. Nós temos o empregador, né, que é a parte mais forte aí dessa relação, e o empregado, que é o hipossuficiente. Então, essa relação vai ser regida por um contrato e a gente tem que lembrar que tem as normas legais que não podem ser afastadas, né? Então, a característica principal do contrato de trabalho é que ele rege uma relação de emprego. Nós vamos lembrar que para caracterizar uma relação de emprego, nós temos que ter aqueles requisitos, né? Temos que ter uma pessoa física que preste um trabalho com habitualidade, né? Não pode prestar o trabalho só uma vez, por exemplo. Mediante uma subordinação, ele recebe ordens do empregador. E com onerosidade, né? Ele não pode trabalhar de forma gratuita. Então, nós temos o conceito do artigo 442 da CLT, que o contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego. Então, ele não precisa necessariamente ser um contrato escrito, ele pode ser um contrato tácito, né? Um contrato verbal. E depois nós vamos ver essas características com um pouco mais de detalhe. E aí, o traço marcante que eu coloquei é a subordinação jurídica e nós temos que lembrar dos requisitos da relação de emprego. Então, eu coloquei uma tirinha para a gente descontrair um pouquinho antes de entrar nas características do contrato de trabalho, porque aí a gente tem o empregador e a empregada, ela tá falando, poxa, eu tô recebendo muito pouco. Ele fala, ah, mas você não pode passar fome, né? Então, as partes, quando elas pactuam aí um contrato, elas já sabem de antemão quais vão ser os benefícios, quais vão ser os sacrifícios que elas vão ter que fazer. E então, só para a gente já concluir essa aula, nós teremos as características do contrato de trabalho e aí você vai lembrar lá daquela tirinha que a gente viu. É um contrato de direito privado, porque nós temos duas partes privadas aí nessa relação, o empregado e o empregador, apesar de haver a existência das leis que devem ser seguidas sempre nesse contrato, nessa pactuação. É um contrato bilateral ou sinalagmático, né? Tanto o empregado como o empregador vão ter obrigações e deveres. O empregador, a principal obrigação dele é a de pagar um salário para o empregado. O empregado tem que prestar os serviços para esse empregador. É consensual, né? As partes pactuam esse contrato de livre e espontânea vontade. Além disso, é um contrato de trato sucessivo. Vamos lembrar também lá das nossas primeiras aulas, quando a gente falou de princípio da continuidade da relação de emprego. Ou seja, a relação de emprego, ela se prolonga no tempo, né? Excepcionalmente, nós teremos contratos de trabalho que são por prazo determinado. E essa presunção aí da continuidade, ela é favorável ao empregado, inclusive. Então, se acaba uma relação de emprego, quem vai ter que provar aí que o contrato se extinguiu, enfim, é o empregador, e que esse contrato não era por prazo indeterminado. É um contrato oneroso, como eu disse, o empregado, ele vende a sua força de trabalho pra receber um salário, ele não trabalha de graça, né? É um contrato comutativo, e aí vamos lembrar da tirinha, quando eles conversam lá, o empregado, o empregador, eles já sabem qual que é o serviço que eles vão prestar, quanto que vai ser pago por esse serviço, se vai ter algum outro tipo de benefício, algum plano odontológico, enfim, eles já sabem, quando fazem essa contratação, quais vão ser os benefícios dessa relação. E é um contrato personalíssimo. O empregado é pessoa física, e só existe essa relação porque existe uma confiança entre o empregado e o empregador. Então, enquanto o empregador, ele pode ser substituído, nós temos a sucessão, né, de empresas, o empregado não, ele não pode, ah, eu tenho um irmão gêmeo, então eu vou mandar meu irmão gêmeo pra trabalhar no meu lugar. Isso não pode porque o contrato é personalíssimo, envolve fidúcia, uma confiança entre o empregado e o empregador. Espero vocês pra nossa próxima aula.